E agora um assunto delicado aqui na Serra dos Bandeirantes, em Mário Campos. A Serra dos Três Irmãos, patrimônio da cidade, corre risco. É isso, Cássio? Isso mesmo, Toledo. Infelizmente, a nossa serra hoje corre muito risco. Ela é muito importante aqui para a região, principalmente para a agricultura. Conta isso para a gente. A serra hoje, ela tem uma nascente no pé da serra hoje. Ela segue o curso dela, passa por dentro do condomínio e essa água chega até os produtores. Eu estou vendo aqui, ouvindo um barulho. Esse barulhinho aqui é dela. Já é a água que nasce na serra. E é esse córrego que vocês estão vendo, perto do restaurante aqui do condomínio. E a população tem um carinho especial por essa serra? Essa serra hoje, ela é estampada na bandeira da nossa cidade e na mochila dos nossos alunos. Então há todo um respeito pela serra. Isso mesmo, Toledo. Há todo um respeito e um cuidado com essa serra. Agora, o que vocês estão com medo de acontecer? Por que me falar que ela é tombada? Não, infelizmente, a nossa serra achávamos que era tombada, mas infelizmente fomos procurar sobre documentação de tombamento desse morro e descobrimos que isso não existe. Então começaram um processo que parou no meio do caminho. Isso mesmo, a informação que temos hoje é essa informação. E aqui está cheio de mineração atrás. Nós não temos as costas dessa serra, não existe. Brumadinho já lavrou a parte dela. Aqui é interessante também, porque é a divisa de município. Do lado de cá, metade da serra Mário Campos, a outra Brumadinho. Isso. O rosto da serra é o nosso hoje. Nós temos várias minerações. A Itaminas está logo aqui de Sarzedo, chegando a Mário Campos. Nós temos a mineral do Brasil, que pertence a Brumadinho, chegando a Mário Campos, a nossa divisa. E quem que quer minerar aqui o rosto dos Três Irmãos? Hoje, quem quer minerar o rosto dos Três Irmãos, a informação que nós temos é a MIB, que já existe um processo para conseguir lavrar esse morro. É uma tristeza ver esse patrimônio em risco, mas é a missão da aviação Cipó proteger as serras, as águas e tudo que o mineiro ama. Como a gente quer que a natureza esteja sempre preservada. Lá na Água Viva é assim. Tanto em Itaúna, que tem mais de 300 hectares de preservação, quanto na Serra do Elefante, onde nasce a Roda d'Água, tudo muito preservado e bonito. Porque nascem as águas mais leves do Brasil. A Água Viva e a Roda d'Água. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Roda d'Água, Aviação Cipó e você. Água Viva. Beba e sinta a diferença. Cássio, não tem ninguém que eu possa conversar, alguma autoridade do município, para falar para mim como que anda o tombamento da serra? Sim, Toledo, tem sim. Quem que é? Daniela Agostinho. Vereadora. Vereadora. Muito obrigado, Cássio, por essa entrevista emocionada. Aqui faz parte dessas lembranças afetivas do povo de Mário Campos e não pode ser destruído nunca. Isso, nunca. Nós temos que lutar pelo que é patrimônio nosso. Isso é um patrimônio da cidade de Mário Campos. Isso mesmo. E daqui a pouquinho a vereadora Daniela vai falar para a gente em que pé que está o tombamento da Serra dos Três Irmãos. E agora vamos saber de uma autoridade aqui de Mário Campos. como está a situação da Serra dos Três Irmãos. É a vereadora Daniela Agostinho que vai conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Toledo. É um prazer falar sobre o nosso patrimônio, né? Que, infelizmente, ainda está em processo de tombamento. É isso que o pessoal não sabe ainda na cidade. As pessoas acham que está tombada a serra e não está. Não, ela está protegida. É um patrimônio protegido. Mas tombamento, infelizmente, no Pico Três Irmãos não existe. Já teve um processo e ele foi paralisado? Sim, foi feito um esboço, né? Tem um processo para futuramente acontecer. E em nome da população que nós estamos aqui para levantar, né, esse patrimônio que nós temos aqui na nossa cidade. Já tem muitas mineradoras atuando aqui em toda a região, né? Aqui nas costas da serra. Do lado de lá é Brumadinho. Vocês não podem fazer nada, mas do lado de cá a Câmara pode atuar. Sim, nós vamos nos esforçar ao máximo, né, para manter esse patrimônio, essa beleza natural, né, que está aqui dentro da nossa cidade. E o que é que vocês ouvem falar aqui? Há realmente o risco? Há mineradores? Está querendo mesmo tirar toda a serra ali? Tirar todo o minério que tem ali? Ouvimos rumores que haverá uma extração, mas nada concreto, né? Vamos procurar, tentar esclarecer isso para a população. E a Câmara está disposta até a procurar o prefeito antes aqui de Mário Campos e pedir um posicionamento dele? Sim, sim. Nós vamos fazer um contato com o prefeito, né, procurar saber se a empresa procurou o executivo, né, para a gente ter uma resposta melhor aí para o pessoal. Então a população aqui de Mário Campos pode ficar tranquila, que os vereadores estão juntos nessa batalha. Sim, estamos. Nós temos que defender nosso patrimônio, né, porque aqui são vidas, né, que usufruem dessa água, né? É o cinturão verde. Mário Campos é considerado como cinturão verde, né, de Minas. Daniela, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela coragem, porque a gente precisa mesmo se posicionar e mostrar o que é que é importante para a população. Obrigada, Toledo. Eu agradeço a vocês e estamos aí para o que precisar. Via São Cipó Cidadania. Oferecimento CINDEAC, o sindicato que é a cara do trabalhador. E vendo a sede aqui do condomínio Serra dos Bandeirantes, eu me lembro do CINDEAC, que é o sindicato que é a cara do trabalhador e gosta de tudo organizado. O Clube do Bairro Nacional, gente, é muito bom. Infelizmente, com essa pandemia, está com várias restrições, mas está lá pronto para quando tudo voltar, né, o CINDEAC poder oferecer o que o sócio merece. Tem também o Hotel Diamantina, lá em Guarapari, que recebe os associados da melhor forma possível. E a sede no bairro Prado, que tem uma estrutura para que o nosso associado tenha o que precisa na área médica, jurídica, de assistência psicológica, tudo tem lá. Porque o Paulo Roberto, presidente, e a diretoria não abrem mão de oferecerem o que há de melhor para os associados. Sabe por quê? O CINDEAC é a cara do trabalhador. E a gente está mostrando que o condomínio Serra dos Bandeirantes, aqui em Mário Campos, é uma verdadeira cidade do interior. A gente já viu muita coisa legal aqui. E agora vamos fazer a receita no Empório da Fofa, que é um lugar também muito aconchegante. Tudo bem, Fofa? Tudo ótimo! Ai, estou super satisfeita de vocês estarem aqui, tá? É isso aí, gente. Nós estivemos aqui com ela na casa do Murilo, amigo nosso aí do GH, e aí prometemos voltar e cumprir uma palavra. Isso, é verdade. E aqui, como é que é seu empório? Quando está tudo liberado, podendo funcionar, aqui é tipo um ponto de encontro do pessoal do condomínio? Aqui, na verdade, eu me reventei na pandemia, né? E quando está assim tudo liberado, fofinha, chama, vem meu povo, vamos comer algo diferente. E aqui você tem umas produções próprias e representa algumas empresas. Exatamente, eu tenho essa parceria, né? O meu amigo me entrega umas linguiças artesanais, aí eu tenho uns pastelzinhos de angu, tenho umas pizzas e faço uma massa também. Eu quero sempre servir bem aqui o condomínio. Muito legal! E o que você vai fazer pra gente hoje, Fofa? Fala sério, hoje eu vou fazer o antepasso delicioso de peito de frango com abacaxi. Agora eu quero que você conte os ingredientes, pode ser? Pode ser! Então anote aí o que você precisa pra fazer este antepasso de frango com abacaxi. 1 quilo de frango 1 abacaxi Alho a gosto Sal a gosto 1 colher de sopa de açúcar mascavo Cheiro verde a gosto 400 gramas de creme de leite Música Legenda Adriana Zanotto